Ramon, pergunta do Emerson Romano da Rádio Tatiaya, dos atletas recém-chegados, parece que você é quem está melhor aproveitando as oportunidades, você concorda? Cara, acho que todos os atletas que chegaram, chegaram para agregar, chegaram para ajudar a equipe, então vejo que todos que entraram ali deram conta do recado, então o nosso grupo vem nos fortalecendo, os que chegaram vão ajudar os que já estavam aqui e assim por diante, e somos um grupo e isso vai nos fazer mais fortes. Pergunta do Vitor Machado, do Canal 4 da Bola, e também do Diego Nathanael, da Web Rádio Outra Dimensão. Ramon, claro que todo jogador sonha em fazer seu primeiro gol, quando chega a algum clube, mas você já imaginava que seria um clássico, um jogo tão importante e seria o gol da classificação, qual é o seu sentimento? É um sentimento muito feliz, estou muito feliz pela classificação do grupo, a gente chegar nesse primeiro objetivo que era a final, e também pelo gol, quando a gente entra em campo a gente quer dar o máximo, quer dar o melhor, e quando eu entrei eu queria fazer o meu papel, aquilo que o professor tinha pedido, e o gol foi consequência disso, e graças a Deus deu tudo certo. Pergunta do Bruno Robert, também do Canal 4 da Bola. Como que você vê a sua adaptação ao modelo de jogo do técnico Lisca, um modelo que permite que os meias e os volantes cheguem mais à frente, pisem na área para concluir a gol? Você também tem expectativa de, quem sabe, no América ser o clube que você mais faça gols na carreira? Acredito que o padrão de jogo do professor é um padrão ofensivo, onde ele nos proporciona que os meias e os volantes tenham esse âmbito ofensivo, de pisar na área, de concluir em gol, mas o meu pensamento é jogar bem, é treinar bem, é ajudar os companheiros nos jogos e, como eu disse, o gol sai naturalmente. Minha função, a prioridade não é essa, a prioridade são outras coisas, mas o gol é consequência disso tudo e espero poder fazer mais durante o ano. E como que você analisa as suas primeiras partidas com a camisa do América? O América é um time que vem me dando uma oportunidade muito boa, uma oportunidade de disputar novamente a Série A e a gente tem grandes objetivos esse ano e eu estou muito feliz aqui, me adaptei muito bem, os companheiros me ajudaram bastante, então agora é manter foco no trabalho, continuar trabalhando para buscar um objetivo de cada vez. Pergunta do Adilson Martins, da Rádio Ita, de Itapecerica. Depois de vocês passarem pelo Cruzeiro e ainda com um gol seu, qual que é a sua leitura sobre essa final e sobre o time do Atlético? A final vai ser um jogo muito complicado, um confronto muito complicado, a gente sabe da qualidade do Atlético, a gente sabe do potencial que tem o time deles, mas aqui do outro lado também tem trabalho, a gente vai treinar bem essa semana, vai ajustar algumas coisas para poder chegar bem a final e buscar o título. Pergunta do Emerson Romano, da Rádio Itatiaia. Você acredita que a lição de casa durante toda essa semana será estudar o máximo possível o time do Atlético? Com certeza. Hoje a gente tem que estudar bastante os adversários e não vai ser diferente, a gente vai montar uma estratégia dentro daquilo que o professor quer e dentro do objetivo que a gente vai buscar durante o confronto e com certeza a gente treinando bem e se preparando bem as chances aumentam e com certeza a gente vai fazer um bom papel aí na final. Qual que é a importância que teria para a sua carreira um título de peso como é o Campeonato Mineiro? Ficaria muito feliz. Ano passado tive a oportunidade de ganhar o Campeonato Baiano e agora vindo para um outro estado é sempre importante vencer, então é o meu foco, é o meu objetivo, é conquistar coisas pelo América e acho que a gente tem totais condições de fazer isso, então vamos buscar isso, trabalhando, se dedicando, que tenho certeza que o sucesso nos espera aí com muito trabalho e dedicação. Beleza, obrigado, amor. Valeu, agradeço. Tchau, tchau. Tchau.